Começando mais um vídeo extra! No King, Scissor, não, pera. 81 cats de canto? Precisamos aumentar isso. Mas antes, obrigado ao canal Kizia Games por dedicar um pouco do seu tempo aqui fazendo esse desenho para o canal. Agora, vamos piscar! Guru do Himalaia, é você? Tá lá, menininho? É sério? Não. E morreu. Vou comprar todas as iscas aqui, que a gente vai pescar geral. Oh, meu Deus, arrancaram a cabeça da Misty para fazer uma isca! Oh, meu Deus, olha o Magikarp, Bia! Mas é perigoso! Meu Deus, eu capturei o Magikarp! Cresce, moleque! Joey vai morrer de novo! Que louco, tio! Opa, que louco, tio! Peguei os... Tá prima, peguei três, moleque! Caraca, velho! Com essa quantidade de XP, eu vou pegar logo o level 300 agora! Mais um catch, velho! Peguei o Koki Koki! Depois de muito tempo pescando, ele veio. O ser mais temido deste mundo! Gaira dos... Magikarp! KS, 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 fechou! Errou! 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 Catch it! Só isso de XP? Mas que... Vai, Poli-Rail! Você consegue, mano! Apunhala esse... Exegotor! Apunhala! Apunhala! Se Exegotor matar tudo, se é pra apelar, vamos apelar, então! Para com a sua frente! Senhora, por gentileza, poderia me doar uma grana para ajudar a família? Somos filhos de família. E mais um catch it! Momento Shine! Apunhala o Shine! Apunhala o Shine! E morreu. E deu broke! Chegou a favela toda aqui, só os rolezeiros vazados aqui. Vamos pescar aqui. Por que que é um bom lugar? Oh, meu Deus! Triple Catched! Você é o bicho mesmo, hein, doido? E Joey morre de novo. É mesmo, é? Você é louco, cachoeira? Bem louco! Os rolezeiros apareceram tudo de novo, mas finalmente consegui catar esse maldito. Vamos embora pra casa! E aí, Leo, eu te considero pacas, mano. Tô querendo te dar uns itens aqui. Pô, cara, eu te amo, não sei como dizer isso, mas, cara, você é meu ídolo. Muito obrigado aí, o Bible Black. Quero ver um Swampert e um Toy aqui. É nóis, cara. Valeu. Aproveitar e mandar um salve pro Xmini... Esse nome é que tá aparecendo na tela. Pra Guild Fábrica de Medo do Safir, pro Druid Mago do Amethyst e pro Felipe Heifer do Black. É nóis. Então, o que que eles tem que fazer no vídeo, Bia? É, cês ouviram a menina aí, mano. Tem que obedecer. Então, agradeço a todos que assistiram o vídeo. É isso. Espero que possa contar com o seu gostei aí embaixo. Valeus, falowz e um agradecimento mega especial aqui pra Minibia. O canal dela tá aí na descrição. Ela tá dando um apoio bem grande aqui pra série. Então, é nóis. Valeuze e até o próximo vídeo. Tchau.